E esse é mais um lançamento do Tairone Pisarinha, seu menino O nome dele é Wesley Produz Chama, chama, chama no pisei FG da mídia, o rei da qualidade Conheci uma novinha que o nome dela é Raibunda Saia na sexta-feira, só voltava na segunda Pensa numa novinha como essa Fada no pódio no paredão que já quer mexer a rava Conheci uma novinha que o nome dela é Raibunda Saia na sexta-feira, só voltava na segunda Pensa numa novinha como essa Fada no pódio no paredão que já quer mexer a rava Vem cá Raibunda, vem cá Raibunda Pensa numa novinha safada, mas é gostosa de nada Pensa numa novinha safada, mas é gostosa de nada Vem cá Raibunda, pense numa novinha safada, mas é gostosa de nada Pensa numa novinha safada, mas é gostosa de nada Sei que você é safada, mas é gostosa de nada Conheci uma novinha que o nome dela é Raibunda Saia na sexta-feira, só votava na segunda peça Numa novinha como essa fada no balde do paredão Que já quer mexer a raba Conheci uma novinha que o nome dela é Raibunda Saia na sexta-feira, só votava na segunda peça Numa novinha como essa fada no balde do paredão Que já quer mexer a raba Vem cá Raibunda, vem cá Raibunda Pense numa novinha safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raibunda, pense numa novinha safada, mas é gostosa de bunda Sei que você é safada, mas é gostosa de bunda FG da mídia, o rei da comunidade O nome dela é Wesley Produz A máquina do sucesso